Ok E aí 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 sudah dibaut semua ini pengetesan pengetesan E E C Buka Oke Wios E aí Oke Ya Jadilah seperti ini Ya Begini Mudah kan E aí, como é isso aí, o que é o resultado, o que é o resultado, o que é o resultado? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Ok. Isso. Ok. Isso. O que é isso aí? Ok... Aqui... Aqui... Ah... Ok... se você é já duas cara sebenarnya ini sama kawat cukup dengan kawat ini tutorialnya dia angkat hampir terguling bapernya bisa diangkat oke mas bro tes diangkat oke oke sakoyang dompet ah waktunya sudah sore ah oke ini kurang lenya sorry sorry oke out cik wayatus adeus adeus